Olá pessoal, Lélio Branca Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, autor do livro Bullying, que você precisa saber, quarta edição, editora Rodapé Belo Horizonte 2018, que está esgotando, gente. Eu quero trazer uma dica concreta para vocês hoje aqui sobre violência escolar, sobre uma série de três livros bem pequenos, mas muito ricos, muito interessantes, da editora Mercado das Letras. É uma editora menorzinha, eu tive até um pouco de dificuldade de conseguir comprar esses livros, mas vocês não vão ter dificuldade de a gente olhar pela internet. Esse aqui é o volume dois dessa série, os livros são bem fininhos. Mas, gente, essa série, o volume um trata de violência escolar, o volume dois sobre indisciplina, conflitos e bullying, e o volume três fala sobre quando os conflitos nos pertencem. Tem textos bem pequenininhos aqui, mas textos bem ricos, que nos levam a refletir um pouco sobre essa questão da violência escolar e sobre o bullying. em civilidades, em disciplina. Acho que quanto mais a gente tentar uma visão global do assunto violência escolar, a gente pode, de repente, fazer uma intervenção mais adequada, um diagnóstico mais adequado na situação de bullying. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Não deixe, então, de dar uma lida nesses livros aqui. Só para falar uma coisa com vocês, alguns dos autores são a doutora Luciene Tognita, que é uma referência nacional do bullying para mim, doutora Thelma Vinha, que sobre conflitos na escola também é uma referência nacional. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.